Opa, e aí pessoal, tudo de boa? Aqui com vocês aqui, Renato. Pessoal, hoje estou aqui pra gente estar dando continuidade aqui no nosso gameplay de Dark Souls Prepare to Die, na nossa quinta parte. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aí o pessoal aí que tem dado apoio, acompanhado, deixado algum comentário. Ó, valeu aí galera, muito obrigado mesmo, tá? Então é isso aí pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aqui no nosso gameplay aqui, que o jogo tá bom pra caramba, hein? Né? Primeiramente aqui, vamos dar uma olhada aqui no nosso status, né? Eu tô aqui no pacto do Guerreiro da Luz do Sol, né? Foi lá onde é que a gente pegou a nossa lança de raio. Aí nossa lança de raio, essa magia é muito foda, muito legal. E apesar que eu já joguei o Dark Souls várias e várias vezes, joguei ele no Playstation 4, ó, no Playstation 4 não, com o tipo de Playstation 4. Joguei ele no Playstation 3, joguei ele no Xbox 360 e joguei ele no PC já, antes desse gameplay aqui. E no 360 ainda fiz 100% do jogo no 360, liberei 100% das coisas da conquista. É, eu nunca cheguei a jogar com a classe, é, é, de milagre. Nunca cheguei a jogar com essa classe, nunca cheguei a utilizar esse tipo de magia, de lança de raio, essas magias de cura, entendeu? Então assim, como eu nunca fiz isso, eu tô querendo fazer uma coisa um pouco diferente, aí resolvi estar utilizando essa magia, cara. E eu tô achando ela muito foda, foda demais, muito legal. E, deixa eu ver o que nós temos aqui, aqui não tem nada, interessante. Algum item que eu peguei. Hum, não, não tem nada aqui. É, nosso nível tá 27, eu vou aproveitar essas souls que, que nós estamos aqui, eu vou dar uma upadinha aqui de leve, pessoal. Então pessoal, o, o nosso objetivo de hoje vai ser, tá enfrentando aqui o, o Grapping Dragon. E, e, e tá chegando lá na Kinlack. Eu vou tentar, é, correr, né, ser o mais rápido possível, apesar que eu já falei pra caramba aqui no, 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 antes do jogo, né. Eu vou tentar chegar lá o mais rápido possível, pra ver se... Pra ver se eu consigo fazer o, 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 o gameplay num tempo bom. Porque, eu tô sofrendo pra tá upando esses vídeos pra vocês. Esse, último, o 4, ficou enorme. E, e o problema assim, apesar que assim, você vai jogando, você perde a noção do jogo, você quer jogar mais, entendeu? O jogo é vicente. E aí, na hora que você assusta, poxa, já deu uma hora de jogo. É foda. Mas é isso aí. Então vamos... Ó, eu vou subir aqui vitalidade, aqui tudo, vou usar tudo que eu tenho aqui e vitalidade. Porque o nosso life tá muito baixo, o, 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 o maioria dos, 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 dos personagens, tá dando na gente um hit, tá matando. Então tô subindo aqui o nosso life. E, e bora lá tentar encarar o, é, bora. E eu estou aqui bem... Perdido, hein? É, pessoal... O primeiro que eu estou ouvindo aqui... Eu acho que eu peguei com o caminho errado... Fora, rapido... Eu acho que o manguinho sumindo... Eu acho que ele não dá respawn... Olha o tamanho desses rapos... Os rapos sem vergonha não deram nem uma... Nem para dropar uma unidade para a gente... É... Eu vou voltar por aqui... Buraco aí, né, seu safado? Vou levar para o buraco... E você, cara? Olha onde é que foi? Quase que ele... Que deixou que foi... Errado ali... Aquele bicho que... Gruda na gente... Buraco... 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 É um verdadeiro labirinto... Buraco... 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 Fudeu, 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 falei que fudeu, olha aí pra você ver, olha que merda Olha Eles fizeram que nem numa vez ficar Cada um vem de um lado Eita merda, hein Dei mole, pessoal, dei mole, dei mole Olha Olha o tanto que tá dando de coisa Ele tá dando hit e já tá enchendo a barra inteira Eu vou correr desse ratinho Ah, ferrou Eles estão demais hoje, ué Ó Olha a agressividade Eu também vou bater nisso aqui também Não é fáceis description Olha só, pessoal, olha só Olha só Desiro Hoje a coisa está feia para o meu lado Hoje a coisa está feia para o meu lado Hoje a coisa está feia para o meu lado Hoje a coisa está feia para o meu lado Hoje a coisa está feia para o meu lado Hoje a coisa está feia para o meu lado Hoje a coisa está feia para o meu lado Hoje a coisa está feia para o meu lado Hoje a coisa está feia para o meu lado Hoje aITA Estava feia para o meu lado じゃない aqui no chão bicho que caramba eu não entendi o que eu arrumei ah tá o pessoal desculpa que eu vacilo é porque eu tava descendo aqui não era pra descer, era pra me descer pela escada bem mole aqui bem mole meio que tinha alguma coisa de errado mas cuidado com esse bicho cai na cabeça da gente matar esse rato aqui que ele é bobão engraçado né esses ratos fizeram a festa comigo e não dropou nenhuma humanidade e não 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 acho que tá bem escuro e 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 conseguimos um dos objetivos agora é tentar matar ele que mandar lança de raio na cara dele aqui ó Cuidado que ele faz essa coisa dele e engole a gente Acabou nossa lança de raio, agora vai ser uma raça Ele abre essa bocona dele, pega a gente e come Antigamente pra matar ele, foi vazio Voou de novo, que gostou de voar Esqueci de trocar o escudo Agora começou a julgar o vômito dele Tá Opa, rola, vai embora Nossa Ele perdeu o Solaris, o Solaris tá quase morrendo Ah não, era o outro que tava quase morrendo Nossa, pessoal, conseguimos O outro morreu, ó Sacanagem Deu a chave pra gente, uma unidade, um osso Nós ganhamos mais uma medalha da luz do sol Essa medalha vai servir pra gente, pra gente tá, é... Umos itens da armadura Pra gente conseguir chegar no leve 1 do pacto E aí a gente ganhar a lança de luz solar maior, mais forte que tem Deixa eu me achar aqui Nossa, que é muito tempo que eu não vi esse chefe Antes eu entrava ele Eu acho que eu vou estar aqui mesmo, pessoal Vendo essa porta aqui Eu acho que eu vou estar aqui mesmo E agora vai estar abrindo A chave pra abrir aquela A parte ali na frente Tá Antes de eu estar indo ali Essa área aqui, pessoal, eu não vou passar por aqui, não A gente vai passar pelo caminho Que é um pouco mais fácil do que esse Eu vou passar por aqui, então eu vou passar por aqui Por ali é... Ah, gente, eu vou passar por aqui Eu sou o Dom de Xeno 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 Eu sou um pedaço de Xeno Eu adoro truqueiro e não é tão fácil, então eu trago por eles E vende aqui resina Espera, a gente não... A gente não vai usar bem dizer Esse aqui nós vamos utilizar Porque eu estou usando essa espada do dragão É... Depois eu vou ver se eu mudo Pego uma outra espada Só até a gente... Conseguir, que é o meu objetivo Pegar a... O... O machado do Black Knight É... Esse NPC aqui Ele vende essas espadas aqui, pessoal Que é muito boa Essas espadas de cristal Tanto as espadas quanto o escudo O escudo também é bom pra caramba Vale muito a pena comprar aí Pessoal que estiver julgando Vale muito a pena Bom pra caramba Muito forte Esses itens aqui Mas eu não vou... Comprar nada não Ainda tem essa armadura aqui A roupa dele aqui, ó É o mundo sábio Hum... Eu estou com medo de não ver nada aqui Hum... Eu... Bem, isso é um maluco Mas não importa Não, não se preocupe Vem de novo Eu estou sempre disponível Não todos os truqueiros Vem de novo Há mais em casa Algum dia Algum dia Cuidado com essa porcaria Você viu, ó A gosma Ela veio lá de longe Aí daqui Acho que ela vai acertar o... 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 Beleza, pessoal Agora nós vamos voltar Pular pra... Paredinho Aqui O... 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 Não tem problema Eu vou sentar aqui na fogueira Que só vai aparecer só essa água Esse doidão que estava aqui mesmo Perto da gente É... Uns 27 mil de alma Vou aumentar aqui mais um pouco Até 20 a vitalidade Vou aproveitar que nós estamos... Um... 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 Pra gente ter dois slots E... 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 Ver se tem alguma outra magia legal também pra estar usando Depois aqui... Depois aqui o próximo objetivo pessoal Eu vou aumentar aqui a nossa... Eu acho que a tolerância Confirmar aqui Não... 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 Tô ver ansia não Agora eu fiquei em dúvida aqui É... É... A gente vai dar uma melhorada do... 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 Do peso do personagem Eu acredito que seja que a tolerância Mas eu tô aumentando aqui Não tá mudando ali Depois eu olho isso direitinho aí E... E passo pra vocês No outro gameplay Que teve o último Nós salvamos aquele... Maguinho né E a gente não conseguiu falar com ele Ele não mostrou pra gente O... Os itens que ele tem pra vender Ele não mostrou porque a gente tá com a inteligência É... É... 9 de inteligência Na verdade nós precisamos ter 10 Então Enrolação aqui Pra correr aqui Não! Mas... Meio! Parabéns aqui Eh... só que quiser que tiver magia de fogo pode chegar para tentar pegar esse item é só uma sou mesmo eu não vou ali não porque é um saco o churrinho eu vou tentar passar sem chamar atenção desses cachorros mas eu acho que não vai ter jeito é muita moda na japonesa pulsar já olha que cachorro e olha só a madeira atrapalhando e tal porcaria olha só e aí 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 e a vez que a gente tava aqui e a cadeira desceu ela apareceu do nada e aí 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 Quando eu chegar ali na Firelink, vai dar uma olhada nessa arma que nós pegamos do Crepe Dragon. Gapri... Gapri Ndrago... Você vai comprar um almoço? Que legal que eu comprei essa de veneno e eu acho que lá na área que a gente está indo deixa a gente é tóxico. Aplausos. 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 I will be departing with, so it was a pleasure. Oh, miracle. Não vou entrar no pacto dele não, só dar uma olhada aqui, o que a gente tem aqui. O que é isso aqui? Eu não tenho sono, não vou ficar estourando o soco para mexer, deixa. O que é isso aqui? Outro aqui, ele saiu daqui, não me lembro se ele saia daqui por um período. Deve ser isso mesmo, não devo me lembrar disso. Porque eu não ataquei ele, não fiz nada com ele, ele estava de sentado, agora eu fui estar aí. Eu acho que é para cá. Nossa, dá até um friozinho na barriga quando eu pego nessa beirada aqui. Ah, gente. Pessoal, o vídeo já está bem extenso. Eu vou correr então para chegar lá no... Tentar chegar o mais rápido possível aqui lá na fogueira. Para a gente continuar... Eu ia ali mexer com o dragão ali, mas... Deixa eu mexer com ele agora. Eita! Olha o tanto que tirou isso. Agora eu estou ferrado. Eu não lembro aqui onde é que desce. O gordinho vai acabar comigo. Vamos dar isso aqui mais possível. O bispo já está aqui. O bispo já está aqui. Eu acho que por aqui tem um anel para ajudar a gente a reduzir a quantidade de veneno e venenamento que a gente fica. Aumentar a nossa... Perdidinho, 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 pessoal. O que é que eu acho? Ih. Eu acho que eu vim pro lado errado. Ah, era lá pra gente descer pra do lado do outro lado. Vou procurar a escada aqui. Vou. Tem um bichinho aqui em baixo. Tem um bichinho aqui em baixo. Tem um bichinho aqui em baixo. A gente já achou uma roupa legal aqui. Esse baú... Não lembro se esse baú é mink. Esse é o anel, né? Magia. Vamos. Limited de voo. Você falou é muito fio com o buraco... ...adí real. Tô arrumando aqui, pessoal. Na verdade era pra gente ter saído do outro lado. Eu vim pelo lado errado. Eu não lembro essa área. Não lembro bem dizer nada dessa área. O elevador. Cheio. O que foi elevado? É isso. Eu acho. É isso. Olha o desespero, olha o que que acontece, ta vendo? É, vou tentar correr aqui pra fogueira, ok, bora, ah, errou, o, 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 o pra cá e se não passa tá preso na grade tá ferrado se tiver preso na grade olha só a gente o curso não fica no 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 safado olha a tenta me bater acho lá da graja tentando bater vem cá opa ó isso não caramba isso gatinho Vamos cuidar, ela está muito esperta, ela está dando chute para quebrar a nossa defesa. Vamos ver o que ela deu para a gente, uma humanidade, ela deu a faca dela, a faca de açougueiro, um itemzinho, aqui mesmo, uma de dragão. Essa cama de dragão, ela serve para a gente talpando, essa arma por exemplo que a gente talpando, as vespas ainda estão aqui mesmo. Eu vou usar uma humanidade aqui nessa fogueira, a gente está com três ali. Pessoal, eu vou dar uma parada aqui, acabei que eu estendi demais o vídeo e não deu para a gente estar chegando na porta do boss. Mas o boss está logo ali a Kinlag, ela está logo ali. Então no próximo gameplay a gente tenta enfrentar ela, passar por ela e já enfrentar o outro boss. Então é isso aí pessoal, essa foi a quinta parte aqui do nosso gameplay de Dark Souls. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí pessoal, um grande abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.